Gente, começando mais um vídeo de Osh Island apresentado por Miel Skull Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like Que você se inscreva no canal Vamos fazer a última fase do mundo 5 O castelo Vamos lá Caralho, que susto, mano Vamos lá Vamos lá Esperar encher aqui os números do choro Vamos lá Tchau, tchau. Quase, mano. Acho que vou jogar quase. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é um chão seguro Vamos lá Vamos lá Mua 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 Essa música é irada, brava Mua 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 Droga 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 Vai Droga Que eu to usando acerto pra dar bundada Droga 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 Tchau, tchau. Que droga, ele sempre vai do lado perfeito pra ele. Tá difícil aqui, velho. Tchau, tchau. Que questão de paciência, brother. Ah, não acredito, mano. Na hora de não dar pro analógico, pra seta, eu demorei. Ah, não acredito. Ah, não acredito. É nóis, brother. De primeira, né? De primeira aqui, velho. Última vez, quando eu era pivete, criancinha. Minha nota mais baixa do jogo. Minha nota mais baixa do jogo. Último mundo. É nóis, brother. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter. E até o próximo vídeo.